Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor do canal Vissorê, apresentando mais um vídeo aqui no canal para vocês. Hoje estamos aqui na Sakamoto Multicar, em Botucatu, para apresentar para vocês essa máquina Honda HR-V AXL 2016, a top de linha. Acompanhe esse vídeo até o final. 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 Oi pessoal, estamos aí apresentando o HR-V 1.8 AXL, a top de linha, 2016. Muito conservado está esse veículo, a top de linha na cor preta, esses faróis muito bonitos, seu nebrina. Bom livro soro de 17,7 cm dessa crossover, muito bonito, estilo cupê, seu comprimento de 4,29 m, entre-eixo de 2,61 m. Roda de linha, roda, roda de liga leve e diamantada de aro 17, perfil 215, 55, com essas caixas de roda. Olha cada detalhe, muito bonito. HR-V,고요 solar 15, com a equilibrada ruta. Retrovisor, retrovisor eletricamente rebatível com repetidor de seta, espelhos elétrico. Maçaneta Cromada Das portas dianteiras Tá pessoal Porque das portas traseiras É em cima, embutida Olha que legal Tanque de combustível Capacidade de 50 E 1 litros Porta mala Capacidade de 437 litros Suas lanternas muito bonitas Invadindo a tampa Do porta mala Deixa eu vir deste lado Tem bastante carros na loja Olha só como vocês podem ver Tem muitos carros Estamos perto de uma avenida também Câmera de ré Posicionado Olha que legal Abaixo do logo da Honda Deixa eu mostrar aqui Sua porta mala Capacidade de 437 litros 6 step Com acabamento Porta mala Iluminação Interna Do porta mala Você pode ligar Como desligar A opção Banco Bipartido Irrebatível Banco traseiro Vou estar mostrando Para vocês A litragem Dessa forma Fica de 437 litros Como também Tem a opção Banco Seu acabamento Todo Em couro Três encostos De cabeça Cinto de três pontos Isofix Olha só que legal Ele está puxando aqui E ele deita Total Viu pessoal Como vocês podem ver E deitando Rebatendo Todos os bancos Fica uma litragem Capacidade De mais de Mil litros De capacidade Fica do porta mala Tá Muito legal Bem fácil De descer De bom acabamento Dois porta revista Tomada De 12 volts Um porta copa Um porta objeto Túnel central Quase imperceptível Bem baixo Viu Quase plano Teto na cor clara Com iluminação Ao centro Alças PQP Alças de seguranças Está mostrando lá Esse detalhe De um rack De teto bem baixo Mas muito bonito Aerofog Blacklight Desembaçador Traseiro Essa maçaneta Na cor cromada Só vem no modelo Da EXL Olha só Mostrando O acabamento Traseiro Da porta Traseira É a mesma Tá pessoal Da dianteira Maçanetas Toda cromada Os quantos Comando dos quantos vidros Com apenas um toque Travamento e destravamento Das portas Travamento dos vidros Comando de espelho elétrico Comando do rebatimento Do retrovisor elétrico Porta copo Porta objeto Aqui Olha que legal Um banco de couro Muito bom Airbags laterais Tanto frontais Também Vou estar voltando aqui Para deixar completo Mostrando aí para vocês O acabamento Bem macia o toque Essa parte em couro Comando Do vidro elétrico Uma saneta cromada Travamento aqui Muito legal Olha só O carro está inteiro Pessoal O carro 2016 Está mostrando O seu interior Para vocês Eu estava entrando Num veículo Hoje está com Bastante veículos Tá Então O dono Da Sakamoto Aqui O Sakamoto Não teve como Estar tirando O veículo Para nós Mas eu vou estar Mostrando aqui mesmo No local Para vocês Pessoal Olha só Muito bonito Uma multimídia Uma tela De 7 polegadas Com RDS Vinculado Ao GPS Vou estar mostrando Aí para vocês GPS nativo E nessa versão A EXL A EXL Que é a top De linha Temos a modelo Que começa A LX EX E a EXL Que é a top De linha Somente Ela vem com A multimídia Tá Integrada aí Com Leitor de CD Olha só Muito bom Volante Com boa punhadura Revestimento Todo em couro Comandos Multifuncionais Piloto Comando do piloto Automático Comandos Aqui de voz Telefonia E comando Da multimídia Controle também Do computador De bordo Muito legal Seu cluster Esse carro 2016 Está Com 75.377 Kilômetros Tá bem Conservado Controle De tração E estabilidade Como eu falei Para vocês Do RDS Vinculado ao GPS Não sei Provavelmente Ainda não funciona Tá Pelo menos No ano De 2016 A Honda Testou Mas não Funcionou O RDS Vinculado ao GPS Air-condicionado Automático Gera bastante Viu pessoal Câmbio automático CVT De 7 velocidades Freio de estacionamento Eletrônico Olha que legal Black hold Black hold Seria Você Frear o carro Por alguns segundos Mesmo sendo Em acrive Ou Decrive Tá Segura o carro Para você Ele não sai do lugar Por alguns segundos Mesmo em acrive Ou decrive Tem um acabamento Muito bom Tá Para um carro 2016 Para sóis Com iluminação Luz ao centro De cortesia Olha só Iluminação Muito bom O que deveria Faltou O que deveria Ter um retrovisor Na minha opinião Para um carro Premium Na versão EXR Na minha opinião Deveria ter Um retrovisor Isso Na parte Noturna Principalmente Para quem Está conduzindo O veículo Um retrovisor Fotocrômico Tá Seria muito importante Nessa versão Um carro Bastante Completo Bem premium E faltaria Também Num carro Premium Aqui Um teto Solar Pela versão EXL Tá pessoal Por ser Uma versão A top de linha Eu acho Que mesmo Na versão No ano De 2016 Teria que ter Um teto Solar E mais um Retrovisor Fotocrômico Faltou a ronda De Aprimorar Mais Em cima Do acabamento Entregando Essas qualidades Para o cliente Em cima Desse veículo Tão premium E que hoje Está sendo Muito vendido HRV Tá Eu digo Porque A ronda CRV Versões EXL 2010 Já tinha A versão Já havia Com teto Solar E porque Um carro 2016 Que é a top De linha Também não Via Com teto Solar Então Faltou Tá O requisito Teto Solar Mais retrovisor Interno Fotocrômico Ali tem Duas tomadas A primeira Da esquerda E a terceira Também Duas tomadas Ali como vocês Podem ver De USB A outra HDMI E essa tomada De 12V A posição Não é muito Agradável E aqui Você pode Estar colocando O seu celular Para poder Estar Até mesmo Como vocês Podem ver Aí USB Mais outro USB E HDMI Não é muito Confortável A forma Onde ficou Tá Posicionado Mais um console Tem um console Central Muito bonito Câmbio automático De 7 velocidades CVT Dois porta Copos Aqui um porta Objeto Olha só Que legal Flutuante Tem bastante Repartições Dois porta Copos Porta Mais um Porta objeto Como eu mostrei Para vocês Coloquei na Na ré Para vocês Verem O posicionamento Da câmera De ré E tem um sistema Também Vou estar tirando Tilt down Tilt down É o sistema Para que você Não pegue O meio fio Da sua roda Tá Para você ter Uma visibilidade Na hora que Está Estacionando Volante Com regulagem De altura E profundidade Muito bom E esse é o acabamento Da HR-V 2016 Pessoal Muito top O acabamento Tá Muito top Realmente O carro Muito conservado Por ser o ano De 2016 Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Esse Veículo Está Disponível A venda Aqui na Sakamoto Multicá Em Botucatu Vou deixar Na descrição Do vídeo O contato Se você gostou Entre em contato Para adquirir Esse veículo HR-V 2016 2016 1.8 A EXL A top De linha Aguardo Vocês Para o próximo Vídeo Galera Valeu Por estar Conosco Até o final Do vídeo Abraço A todos